Lua, ciranda Lua que vem Lua, armadilha Lua do meu bem Lua que gira Lua que ilumina Pelo céu afora Desenhando catedrais Lua do bem Lua do mal Lua menina Lua crescida Lua estrela Lua partida Vai peregrina Corre na cidade Lua aliança Que inspira o coração Lua da esperança Lua da canção Lua junina Lua junina Lua seresta Lua de festa Lua modesta Ovelha e montes Lua de algodão Lua de algodão Luz do horizonte Porta da imaginação Lua de cordão Lua de cordão Lua crescente Lua crescente Lua nascente Lua promessa Lua criança Vou jurar agora Vou jurar agora A lua te darei Lua da maré Lua da maré Move o mar Lua que vai e vem Lua de mel Lua do meu bem Lua do meu bem Lua do meu bem Lua do meu bem Lua, 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 Lua Obrigada.